Let's get it, ok, 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 ok Easy, Nike, Jordan, yeah, fique longe do meu pé Easy, Nike, Jordan, yeah, fique longe do meu pé Hoje eu like minha pita solteira porque ela pisou no meu vídeo Pita no meu coração, se eu não pita no cut, se não for o bicho Pegue um Jordan na top, reflete toda vez que passe um flash Chega pra eu, já tá rico, mas a fim do de a metade do cash Hoje eu like minha pita solteira porque ela pisou no meu vídeo Pita no meu coração, se eu não pita no cut, se não for o bicho Pegue um Jordan na top, reflete toda vez que passe um flash Chega pra eu, já tá rico, mas a fim do de a metade do cash Se eu não pita no meu cut, se eu não pita no meu cut Se eu não pita no meu cut, se eu não pita no meu cut Se eu não pita no meu cut, se eu não pita no meu cut Se eu não pita no meu cut, se eu não pita no meu cut Se eu não pita no meu cut Fez escolher entre ele e o tênis, aí que começou a confusão Botei o wheezy pra dormir na cama, botei a beat pra dormir no chão Fez escolher entre ele e o tênis, aí que começou a confusão Botei o wheezy pra dormir na cama, botei a beat pra dormir no chão Controleguei minha pista, solteira porque ela pisou no meu izi Pisa no meu coração, só não pisou no put, sinal tudo bicho Meca um jorda na bloca e reflete toda vez que bate o flash Chega pra ela, já tá rico, mas a sua input é metade do cash Só não pisou no meu put, só não pisou no meu put Só não pisou no meu put, só não pisou no meu put Só não pisou no meu put, ok Só não pisou no meu put, só não pisou no meu put Só não pisou no meu put Easy, Nike, Jordan, yeah Fica longe do meu put Easy, Nike, Jordan, yeah Fica longe do meu, let's get it Let's get it Ok 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 Thank you